Gastronomia e magia na terra dos magos. Venha meditar com a gente. Vamos fazer o inhame para começar a refeição. E a gente vai botar um pouco de guia aqui na panela. E botar a erva doce. A gente vai fazer o inhame com mel. Então, a gente vai primeiro aqui só dar uma pré-aquecida na panela. Botou um pouquinho de guia. Vamos jogar a erva doce aqui. Vai ser quase como uma sobremesa isso daqui. Vamos botar a erva doce. E pode botar bastante erva doce. Nossa! Ele vai começar a pipocar aqui. Ele muda o que é doce. Já está virando pipoca aqui. Já acordou. Já deu o cheirinho. Antes de queimar, você pega o inhame agora e põe aqui por gentileza. Não, não, coloque. Tirei do fogo. Pode acrescentar aí. Muito bem. Agora que a gente botou o inhame, vai ficar mais fácil de botar a água. Porque a água do inhame já está reagindo aqui e não vai fazer a reação com óleo quente direto. Esse primeiro contato daqui garante um certo grau de tempero. Tá? A gente já meio que deu uma adiantada aqui no gosto. A gente vai botar mel aqui no final. Pode colocar água? Pode botar. Vai botando devagar. Sempre põe água bem longe de você. Nunca põe água assim para ser muito pertinho do fogo. Tá? Então a gente garante que as propriedades que a gente quer dali venham para cá. E aí agora a gente vai usar uma erva mais doce. Escolha aí uma erva mais doce, querido. Erva doce? É. A erva doce a gente vai botar no finalzinho. Hum, já foi a erva doce. É, mas a gente vai botar ela por uma questão visual. Essa aqui. É. Hortelã? Não é mais doce. Hortelã ele é um pouco doce também. Vamos ver o que a gente tem aqui. É. Bodo não é doce. Esse aqui. Esse daqui é o quê? É o segredo. Ah, tem aquela Maria Gorda. Ah, a Maria Gorda eu já comi tudo. Já comeu toda. É, a gente vai botar um pouco de erva cidreira aqui. Que é uma erva mais doce. Ah, essa aqui é o segredo, sabe? Já. Ó. Qual esse? Marcelinha. A Marcelinha pode entrar aqui também. Um pouquinho. Vai, certo. Marcelinha é doce? Vai aqui, ó. E aí no final a gente vai usar a erva doce mais como decoração. Tá? Aqui a gente tá... Oba. Já foi por conta dele. A gente tá fazendo um inhame bem doce. Vai ficar quase uma sobremesa isso daqui. Pessoalmente. Tá? É. Então vai ser bom pra gente começar a refeição comendo esse inhamezinho. Com um pouquinho de mel. Então aí. Nossa, e foi a Marcelinha. Ok? Então pegamos da horta ali, resolvemos a vida rapidinho. Deixar isso daqui agora mais ou menos cozinhando que a gente vai pro chutney agora. Enquanto isso... Enquanto isso anda. Vamos jogar esse daqui pro fogo lá de trás pra gente ver essa flor. Agora a gente vai fazer um pouco de chutney pra ser o picante da refeição. O chutney é muito utilizado na culinária indiana e pro ayurveda ele tem uma função de sempre manter o teu paladar disponível durante a refeição. É muito quente. Cuidado que quando a frigideira fica muito quente ela reage muito forte. Qualquer água quente, água quente na área é muito rara. Que tem que colocar com o braço pronto pra ser esticado. Então beleza. Foi o gui. E a gente vai agora botar um pouco de cardamomo. Abre aqui pra gente beleza. Quer a folhadinha? Não vai assim. Sempre com o frasco virado pra cima, tá? Nunca virar o frasco direto pra baixo porque senão pode correr o risco de cair muita coisa. Cardamomo pra ficar um negócio com gostinho exótico, legal. Sim. Tá? Que é um picante suave, bom pra esse dia. Olha o cheirinho que já tá aqui. E a gente vai botar uma quantidade razoável de picante. Tá? Então assim, o... O chutney, gente, não tem jeito. É pra ser picante mesmo. Senão não é chutney. É só a coisinha doce gostosa. Tá? Chutney você come muito pouco. Porque o efeito dele é pra estimular teu apetite. E você sentir o gosto das outras coisas. Tá? Beleza? Isso aí, vamos ver. Vamos ver se vai ficar bem assistindo. Aí agora vamos pegar um pouco aí da banana e botar aqui em cima. Banana verde que foi cozida numa panela de pressão. Vamos botar. Pode virar aí. Isso. Tem uma que escapou. Não quer ir não? Quer que eu pegue a outra vez? Sim. Então, isso daqui... E o curry? O curry pode até pôr, mas... No princípio... Vamos ver. A gente pode fazer o curry pra deixar ela mais amarelinha. Então agora, passando essas propriedades pra banana. E o chutney tem que ser muito picante e muito doce. Tá? O curry tem que ser assim, irresistível, que você não possa deixar de comer. E super picante pra que você não possa comer muito. Então ela é uma pasta doce, muito picante. Tem que botar mais água aí. Se não estiver pronta, tem que botar mais água. E a gente usa uma quantidade grande de açúcar pro chutney. Ficar bem doce. Mas é um picante doce que você não consegue comer muito. Tá? Vamos pegar um pouquinho de água também. A água é bom, a gente sempre tá com água disponível na beira do fogão. Sem ter que demorar, tem uma de lá. Pode botar. Aí, tá bom? Pode botar no arroz também. Tá, a gente vai transformar isso mais ou menos numa geleia. Tem que ver se não tá. Essa daí vai ser a última mãozada de arroz que a gente vai... Então a gente vai transformar isso daqui numa geleia. Ou parecido com uma geleia. Não sei como eu tinha... Só que não tem que ficar... Tem que ver a nossa água, deixei. Bem doce. Tá vendo como tá formando esse caldo? Uhum. Então a gente tá terminando de cozinhar. Cuidado aí com a sombra na hoxa. A gente tá formando uma calda aqui, que a gente vai depois amassar um pouco mais essa banana, que ela vai chupar mais esse açúcar pra dentro. Ok? Quando a gente faz isso e termina, logo de cozinhar e joga a banana aqui, dá pra usar de uma maneira... Onde isso daqui, quando sai da panela de pressão, fica mais fácil de ficar assim moedinho. Tá? Aleluia. Dá uma olhada como é que tá aqui, que a gente tá começando a fazer barulho. Tá. O arroz aí tá com a quantidade de água certa. E aí a gente vai amassar um pouco essa banana, pra que ela fique com pedaços, né? Não rodelas, assim, muito grandes. Ok? Então isso daqui a gente vai cozinhar, vai deixar ele bem docinho. E vai comer uma quantidade muito pequena pra refeição e o bom de churros nem é que dá pra guardar. Então você deixa isso num pote e a cada refeição você tira um pouquinho e pode usar. No final a gente vai botar alguma erva por cima pra dar um gosto especial, mas a ideia da base é um legume ou uma fruta ainda verde que você vai transformar isso numa coisa doce e picante. bem picante. Se não ficar muito picante e você conseguir comer muito, não é chutney. Se não ficar doce que você não queira comer, não é chutney. Então o chutney é esse ponto. Entre o picante que você aguenta comer e o doce que você quer comer. Essa é a ideia do chutney. A gente põe um pouquinho no meio do prato e toda hora na refeição a gente dá uma mordiscada naquele branco. Hum! Deu mais gosto na comida, tá? Agora vocês vão vendo que a banana vai terminando de cozinhar e ela tá derretendo. Então isso daí vai fazer com que no final ela fique uma coisa mais massa do que líquida assim, com duas formas. Tem um pilãozinho assim pra dar uma pilada aqui em cima? Tá lá, né? É a sua. A gente tá terminando o chutney agora. Tá filmando? E estamos botando um pouco mais de açúcar mascavo aqui pra ainda dar um tempo de amassar um pouco mais a banana, se precisar vai botar um pouco mais de água e assim, a princípio na mesma forma eu botaria mais pimenta também. Mas a gente vai fazer um chutney pra brasileiro, não um chutney pra indiano, tá? Gostei da Zé. Então, aqui olha só como é que a textura já tá ficando diferente do que era no início onde parecia a banana. Agora já tá com uma coisa que parece uma, sei lá, uma paçoca. É? Ó, aqui ó. Estamos chegando numa paçoca de chutney. Aqui, tá? Então, esse daqui tá pronto. Ok? Prestando atenção? Um, dois, três e... Tá pronto o chutney do picante doce, beleza? Mais água não, né? Mais água. Saúde e harmonia na sua vida com um sorriso no rosto. Vai rolar o coco pra fazer cocada. Vai rolar o coco pra fazer cocada. Ó, 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 ó